O que você sabe italiano, tia Caetana? Não, eu sou castigana. Como foi que o que você conheceu meu tio? Amor à primeira vista ou era como se já o conhecesse há muito tempo? Ah, Manuela, quando eu vi Bento pela primeira vez na estância do meu pai, eu soube que era por ele que eu tinha esperado a minha vida inteira. Ah, eu queria viver um amor assim como o seu, tia Caetana. Reze para que não seja um homem de guerra, Manuela. Qual foi a mulher desta família que não se casou com um soldado? É nosso destino casar com um homem de guerra, tia Caetana.